Ao completar 40 anos de fundação, a CDL é lembrada como uma importante entidade na função de auxiliar os empresários no segmento do comércio. A CDL Cuiabá foi criada em 1973. São 40 anos de trabalho com empresários dos mais diferentes segmentos do comércio. O setor é um dos que mais emprega no estado, com mais de 200 mil empregos em Mato Grosso. A maioria deles está na capital. Além do SPC, a CDL acompanha o trabalho de modernização das empresas e o desenvolvimento das campanhas do setor. Outra entidade que agrega valores ao setor do comércio é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, instaladas em todos os municípios do estado. Seu fundador é o mesmo da CDL da capital. Na gestão por longos anos, o empresário Adão Flores, hoje procurador federal, fala da importância da instituição para o setor empresarial. A Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, ela agrega todos os CDL do estado de Mato Grosso. E continuamente, no mínimo uma vez por ano, fazem o congresso de todos os clubes em Cuiabá, um encontro entre todos os presidentes para que eles sintam a evolução do comércio, a evolução do sistema de venda da crédito, as novas modalidades que vão surgindo no comércio e assim por dentro, padronizando, de um certo modo, as informações relativas ao comércio, para a venda de crédito e a venda do comércio como um todo.